O incêndio destrói apartamento do José Menino em Santos. Foi hoje à tarde. O incêndio começou por volta da 1h30 da tarde e atingiu o oitavo andar desse prédio, que fica na rua Casper Líbero, no bairro José Menino. A rua teve que ser interditada para que o corpo de bombeiros pudesse combater as chamas. O apartamento já estava todo tomado pelas chamas, muita fumaça externa, e o corpo de bombeiros coube apenas o combate. Os moradores tiveram que evacuar o prédio e ficaram assustados. Eu podia estar lá dentro, né? Normalmente eu saio 10h para 1h, né? E foi... e justo hoje eu saí mais cedo, né? Não sei, por ironia, eu saí mais cedo. Eu não sou de sair nesse horário. E aí eu liguei para o meu marido, ele desceu, aí fiquei preocupada com uma moça que não enxerga, que mora no 19º, né? Aí pedi para o porteiro ligar. Vi duas viaturas chegando, tá? E falei, meu Deus, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. Liguei na portaria e falaram, o oitavo andar está pegando fogo. Falei, minha filha está chegando do colégio, eu tenho que avisá-la, pelo amor de Deus. Aí avisei minha vizinha de frente, falei, o oitavo andar está pegando fogo e a gente tem que descer. Aí minha filha chegou, aí o pessoal evacua, evacua, desce todo mundo. E eu preocupada com as cachorras, né? Peguei uma toalha, molhei e consegui descer para o elevador de banhista. Segundo a síndica do edifício, o motivo do incêndio foi uma briga de casal. Isso nunca tinha acontecido antes aqui no prédio? Que eu saiba não, eu moro aqui há 34 anos e eu nunca vi alguém botar fogo no apartamento, né? Brigas, normalmente todo casal tem, né? Mas colocar fogo eu nunca vi. Eram constantes essas brigas nesse apartamento? Não posso te dizer porque a gente não sabe, né? Não tivemos acesso ao interior do imóvel atingido que, segundo o corpo de bombeiros, ficou completamente destruído. A causa ainda não é precisa, né? A gente interditou o bloco do oitavo andar onde se iniciou o incêndio para que seja feita a perícia e seja verificado quais os motivos desse incêndio. Os demais blocos e pavimentos já foram liberados. Teve algum ferido? Teve apenas uma senhora que está sendo encaminhada agora para a UPA com intoxicação. Apesar dos estragos, o fogo não atingiu os apartamentos vizinhos.